Oh novinha, eu já sei que tu aguenta Oh novinha, eu já sei que tu aguenta Senta, se concentra Oi, senta, se concentra Eu sou chegado no mais novinha marrenta Eu sou chegado no mais novinha marrenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Senta, se concentra e senta Vai virar moda pras meninas que tem um popozão Popoz, 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 popozão Popoz, 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 popozão Senta, se concentra Oi, senta, se concentra Eu sou chegado no mais novinha marrenta Eu sou chegado no mais novinha marrenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Senta, se concentra E senta, se concentra Oh novinha, eu já sei que tu aguenta Oh novinha, eu já sei que tu aguenta Senta, se concentra Oi, senta, se concentra Eu sou chegado no mais novinha marrenta Eu sou chegado no mais novinha marrenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Senta, se concentra E senta, se concentra Vai virar moda pra menina E senta, se concentra E senta, se concentra Eu sou chegado no mais novinha marrenta Eu sou chegado no mais novinha marrenta Eu sou chegado no mais novinha marrenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Que se faz de difícil e fala que aguenta Senta, se concentra E senta, se concentra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Senta, se concentra